Olá, aqui é o professor Gilberto falando com mais uma aula do nosso curso em MOSFET e hoje a gente vai continuar os conceitos sobre amplificador diferencial e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relação de rejeição em modo comum na aula passada a gente calculou o ganho comum e hoje a gente vai falar sobre esse conceito aqui, que é a relação de rejeição em modo comum também conhecido como CMRR, que é a relação de rejeição em modo comum o que é o CMRR? Nada mais é do que a relação entre o ganho diferencial e o ganho em modo comum tal como está apresentado aqui nessa equação essa equação diz o seguinte, o quanto o ganho diferencial é maior do que o ganho em modo comum ou melhor dizendo, o quanto o seu amplificador rejeita esse modo comum aqui então a gente quer que essa relação seja a maior possível por quê? Porque isso vai indicar para você que esse ganho aqui é o maior possível e esse ganho aqui é o menor possível, que é o que a gente deseja no nosso amplificador então a gente deseja que o ganho diferencial seja o maior possível e o ganho em modo comum seja o menor possível de modo que eu tenha uma rejeição elevada do meu modo comum tá legal? Então preciso que o meu CMRR seja um valor elevado para que isso ocorra, o AD tem que ser muito maior do que o seu ACM tá legal? E aí o que acontece? Em aulas anteriores a gente mostrou que o ganho diferencial em saída simples vale 1,5 de GMRD e a gente mostrou também que o ganho em modo comum vale 1,5 vezes RD sobre RSS onde esse RSS é justamente a resistência de saída da sua fonte de corrente e aí o que acontece? Quando a gente faz essas continhas aqui a gente vai perceber o seguinte, que esse 1,5 vou com esse 1,5 RD vou com RD, vai ficar apenas GM multiplicado por RSS então percebe-se que o CMRR depende da sua resistência de saída da sua fonte de corrente e aí esse valor aqui, se eu quiser ele em dB tá aqui, pra eu transformar o valor que a gente tá calculando pela relação para dB, basta eu multiplicar por 20 vezes log do meu CMRR que eu venho calculando tá legal? Aí eu vou ter a minha relaçãozinha em dB beleza? Então essa aula de hoje foi bem rápida apenas pra mostrar os conceitos sobre a relação de rejeição no modo comum a gente vai fazer alguns exercícios acerca desses assuntos que a gente vem mostrando então espero que você tenha entendido esses conceitos espero que tenha gostado dessa aula me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos curte, comenta, porque assim o YouTube vai entender que essa aula ajudou você e vai poder mostrar essa aula a outras pessoas também se você tiver algum colega que possa se beneficiar com esse conteúdo compartilha esse conteúdo pra essa pessoa também pra gente ir disseminando esse conhecimento pra ajudar cada vez mais pessoas ativa as notificações do canal e se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo que a gente posta por aqui então é isso desejo bons estudos pra você fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula valeu!